Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor Eu sei que sou alegria, uma louqueira Não tenho muito dinheiro pra te levar no lugar bom Tentei, você não teve compreensão Machucou meu coração deixando a marca do batom Avoga suas mágoas na bebida Junto com a sua amiga e fica louca em casa Após ter muito, ter curtido a vida Vai lembrar de mim quando você chegar em casa Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor Eu sei que sou alegria, uma louqueira Não tenho muito dinheiro pra te levar no lugar bom Tentei, você não teve compreensão Machucou meu coração deixando a marca do batom Avoga suas mágoas na bebida Junto com a sua amiga e fica louca em casa Após ter muito, ter curtido a vida Vai lembrar de mim quando você chegar em casa Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor Acabou, não dá mais Eu fiz de tudo, mas pra você tanto faz Eu cansei, meu amor Mundão girou, você perdeu, não deu valor E aí, que um funk sano Pra mim tu é uma espinha e caderneta Não esquece E aí, que uma espinha e caderneta